Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos fazendo um estudo de toda a Bíblia, analisando um livro de cada vez. Nosso estudo já nos trouxe até os livros proféticos do Velho Testamento e agora estamos estudando o livro de Ageu. Esse livro tem apenas dois capítulos. Esses dois capítulos registram resumidamente um esboço de quatro sermões do profeta. Nos dois últimos programas vimos o primeiro sermão de Ageu que fala sobre as prioridades que estabelecemos em nossa vida. Chamamos o primeiro sermão de Ageu de Deus em primeiro lugar. Preste atenção no segundo sermão de Ageu. No vigésimo primeiro dia do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadaque e ao restante do povo, quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadaque. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Chamamos estes quatro sermões juntos de o foco da fé. No primeiro sermão, Ageu está dizendo, a fé focalizará suas prioridades. No segundo sermão, Ageu diz, a fé focalizará sua perspectiva. Eu gosto da palavra perspectiva. Ela quer dizer, olhar através de. Vocês se lembram da visão objetiva de Neemias? No meio de todos os obstáculos e problemas que enfrentou, Neemias focalizou sua lente objetiva naquilo que ele tinha se proposto fazer. Essa visão objetiva de Neemias e o termo perspectiva são semelhantes. Olhar, ver seus objetivos e se recusar a enxergar os problemas, para que o povo não se distraia dos seus objetivos. Ao invés de olhar por essa lente objetiva para descobrir o que Deus quer que façamos, muitas pessoas têm a tendência de olhar para trás. Esse segundo sermão de Ageu é dirigido àqueles do povo de Judá, que estavam olhando para trás. Durante 15 anos, o templo foi apenas um monte de entulho, até que Ageu pregou. Aí, então, o povo começou a trabalhar. Lembre-se que eles eram apenas 50 mil exilados maltrapilhos. Eles não tinham os recursos que Salomão teve quando construiu o templo pela primeira vez. Salomão gastou fortunas em ouro no revestimento do templo. Quando eles terminaram de fazer o fundamento desse segundo templo, alguns dos jovens nunca tinham visto o templo de Salomão. Eles tinham nascido na Babilônia. Lemos no terceiro capítulo de Esdras a mistura de sentimentos que eles enfrentavam. Esdras conta que quando os alicerces do segundo templo ficaram prontos, todos ficaram eufóricos com a conquista e deram gritos e alegria ao Senhor. Ao mesmo tempo, muitos daqueles que se lembravam de como era o templo de Salomão choraram. Por isso, podia-se ouvir choro e riso ao mesmo tempo. Podemos fazer a seguinte aplicação de toda essa mistura de emoções. O pior inimigo do melhor de Deus é o bom. Vou repetir. O pior inimigo do melhor de Deus é o bom. Deus quer que tenhamos o melhor. Satanás fará qualquer coisa para nos distrair e impedir que alcancemos o melhor de Deus. Satanás arma ciladas para nós e ele é astuto e enganador. O segundo templo era bom. O primeiro foi o melhor de Deus. Quando estivermos diante do trono de Cristo, onde seremos avaliados, compreenderemos qual teria sido o melhor de Deus e o que deveríamos ter feito com toda a capacitação que Deus nos deu. Talvez Deus nos mostre isso no dia do julgamento diante do trono de Cristo. Talvez até Deus diga, Esse era o meu plano para você. Eu dei todos os dons e talentos que você precisava para cumprir o meu plano. Vamos ver o que você fez. É, isso foi o que você fez. Então talvez você perceba que Satanás enganou você. E aí você entenderá que o pior inimigo do melhor de Deus para a sua vida foi alguma coisa apenas boa. Podemos fazer outra aplicação da mensagem do segundo sermão de Ageu. Esse sermão tratou do fato do povo de Judá estar olhando para trás, comparando o segundo templo com o templo de Salomão. Alguns, quando começaram a comparar, se desesperaram. Por isso, Ageu exorta o povo a não olhar para trás. Há momentos na vida do povo de Deus que esse conselho cai muito bem. O apóstolo Paulo instruiu os filipenses a esquecerem as coisas que para trás ficam. Na minha experiência como pastor e conselheiro, tenho constatado que para muitas pessoas é extremamente doloroso olhar para trás e fazer comparações. Mesmo que pareça que hoje está tudo bem, para muitas pessoas é doloroso encarar a vida que tem hoje e a que já tiveram antes. Preste atenção no que eu, pastor Edson Bruno, quero lhe revelar agora. O autor desses estudos, o pastor Dick Woodward, hoje é tetraplégico e passa mais de 20 horas do dia deitado numa cama. Ele aprendeu que quando você passa por uma perda, a melhor coisa a fazer é não lamentar pelo que foi perdido. E agora, já voltamos ao que ele escreve, não focalize o que você perdeu, não lamente, para não se afundar na depressão. Focalize aquilo que você ainda tem e seja agradecido. Agradeça a Deus pelo que você tem e não olhe mais para trás. Não olhe para trás, não caia nos mesmos erros, não retruque. Não importa o que faça, não volte atrás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, não olhe para trás e não faça comparações. Essa foi a palavra de exortação do segundo sermão de Ageu. A Bíblia sempre fala sobre não fazer comparações. Quando Pedro ficou sabendo que morreria por Jesus, ele olhou para o seu sócio pescador da companhia de pesca Zebedeu e perguntou a Jesus, Jesus estava dizendo para Pedro não fazer comparações entre ele e João. A Bíblia sempre nos mostra que cada um de nós é uma pessoa única. Quando Deus fez você, jogou a forma fora. Em toda a face da terra não há ninguém igual a você. Esse é um dos grandes milagres de Deus. Então, como podemos comparar a vontade de Deus para nossas vidas com a vontade de Deus para a vida de outros? Ou como podemos descobrir a vontade de Deus para nossas vidas nos comparando com outras pessoas? Somos exclusivos, não fomos feitos pelo Deus Todo-Poderoso iguais a ninguém. Os pais costumam fazer isso com os filhos. Minha esposa e eu temos cinco filhos e aprendemos muito mais conceitos teológicos com nossos filhos do que qualquer seminário poderia ensinar. É o que diz o pastor Dick Woodward. Uma das coisas que aprendemos com eles é que um é diferente do outro, totalmente diferente. Foi assim que Deus planejou que fossem completamente diferentes um do outro. Agora me digam, por que alguns pais costumam dizer por que você não é como sua irmã ou como seu irmão? Eles não foram feitos pelo Deus Todo-Poderoso para serem iguais ao irmão ou à irmã. O pior é que essas comparações podem ferir a personalidade deles. A Bíblia ensina que um é diferente do outro. E como isso é verdade, eles não vão descobrir a vontade de Deus para suas vidas com essas comparações. Preste atenção nesse versículo de Paulo. Não temos a pretensão de nos igualar ou nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. O que Paulo estava dizendo nesse versículo? Ele estava dizendo para não nos compararmos com outras pessoas. Não descobriremos a vontade de Deus para nossa vida nos comparando com ninguém, porque somos únicos. Deus sempre quer fazer algo novo em nossas vidas. Em Isaías 43, 19, lemos Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus gosta de fazer coisas novas em nossas vidas. Um dos meus velhos professores uma vez me disse que uma pegada é como se fosse uma sepultura. Deus não quer você andando em cima do caminho de outra pessoa. Quando você segue a Jesus e encontra a sua vontade, a vida torna-se empolgante, porque Deus está sempre fazendo algo novo. Deus quer fazer algo novo em nossas vidas. Por isso, Ele nos diz para não olharmos para trás, nem nos compararmos com ninguém. Não se compare, nem se iguale a ninguém. Também não calcule o seu progresso hoje pelo que você fez antes. No segundo sermão de Ageu, o povo estava comparando o segundo templo com o primeiro. Ele diz ao povo que a essência do segundo templo era espiritual, não material. A primeira casa de adoração, construída por Moisés, era uma tenda. O tabernáculo não era o ornamento. Ele nem sequer tinha uma estrutura fixa ou permanente. Todos os seus utensílios tinham alças para que pudessem ser facilmente manuseados e transportados. Mas isso não queria dizer que fosse sagrado. Era ali que o povo buscava e adorava a Deus e recebia dele orientação. No seu terceiro sermão, Ageu diz que a fé focalizará sua motivação. O problema combatido por ele era que o povo de Judá tinha começado a construção do templo, tinha conseguido a madeira e estavam trabalhando havia meses na reconstrução, mas Deus não os tinha abençoado. Ageu tinha prometido que Deus os abençoaria, mas essa bênção não veio instantaneamente. Quando eu era moleque, numa época muito difícil, em que cada centavo valia muito, participei de uma escola bíblica de férias. Eu só tinha uma moedinha ganha com alguns pequenos serviços. Nesse dia, ouvi a professora dizer que Deus multiplica nosso dinheiro quando o entregamos a Ele e que você nunca consegue dar mais a Deus do que Ele dá a você. Sabe, eu dei a minha moedinha de oferta e voltei para casa procurando algum dinheiro perdido no chão. Quando cheguei em casa, não tinha achado nada e comecei a chorar. Minha irmã mais velha tentou me explicar dizendo que Deus não dá o dobro para você imediatamente após você dar a sua oferta. Não é assim tão instantâneo. Nos dias de Ageu, o povo de Judá estava se sentindo como eu no dia em que doei a minha moedinha. Eles esperavam que Deus os abençoasse imediatamente. Onde estão nossas bênçãos, Ageu? É, você disse que Deus estaria conosco e queria nos abençoar. Por que Deus não nos abençoa? Ageu então pregou um grande sermão. Façam aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Lembrem-se que os sacerdotes eram os professores do povo. O povo de Judá tinha o privilégio de poder procurar os sacerdotes quando quisesse e lhes perguntar qualquer coisa sobre a lei de Moisés que não entendessem. Qualquer coisa. Isso mesmo. Vamos voltar à pergunta sugerida por Ageu. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida, Ageu perguntou, e se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, sim. Então, Ageu deixou bem claro. É o que acontece com esse povo e com esta nação. Tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Agora, Ageu fala pelo Senhor, dizendo, Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Desde o primeiro sermão, Ageu está dizendo que leva tempo para se conseguir a santidade. Para sermos santos, precisamos da graça de Deus. A graça de Deus é o favor e a bênção que não conquistamos por nosso próprio mérito. A bênção de Deus não é resultado das nossas obras, nem da nossa obediência. Deus nos abençoa no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle, e não porque fizemos alguma coisa para merecer as bênçãos. Ageu está dizendo que não é fácil reerguer-se do pecado, porque a graça de Deus não funciona assim instantaneamente, como tomou o dor e a dor sumiu. Não, não é assim. Muitas vezes isso é um processo. 25 anos atrás, viajei para a Terra Santa. Um homem que não era muito espiritual, quis me acompanhar e dividir o quarto de hotel comigo. Seria um mês inteiro de estudos para o seminário. No final do mês, aquele homem estava chateado e quis conversar comigo. Essa viagem está quase acabando e eu ainda não estou muito santificado, ele disse. Respondi com uma pergunta. Você achava que ia ficar mais santo nessa viagem? Ele respondeu. Eu achei que vindo para a Terra Santa e ficando com um homem consagrado como o Senhor durante todo o mês, isso me ajudaria a me santificar. Mas eu não estou melhor do que quando cheguei aqui. É, tem gente que acha que a santidade é contagiosa, que se pode pegar como doença. Ageu em seu terceiro sermão pregou que a santidade não pode ser transmitida assim. Ela vem pela graça de Deus através de um milagre. Sempre tomamos as crianças como puras, santas. Jesus disse a Nicodemus, é necessário que vocês nasçam de novo. Você não erra de um novo nascimento dos seus pais, nem de alguém santo. Se uma criança estiver doente e seu pai orar por ela, prometendo fazer qualquer coisa em troca da cura dela, será que o pai poderá transferir sua própria saúde para a criança? Não, isso não acontece. A doença é transmissível. A saúde, não. Não podemos transmitir nem saúde, nem santidade. Essa é a essência da mensagem de Ageu. A santidade vem pela graça de Deus. Ela vem à maneira de Deus e no tempo dele. Ela não será resultado das suas obras, nem do seu contato com pessoas ou objetos. Nesses dois capítulos de Ageu encontramos mais um sermão. O seu primeiro sermão, lembre-se disso, pode ser resumido assim. A fé focalizará suas prioridades para você. O terceiro sermão de Ageu foi, a fé focalizará suas motivações para você. Quais são suas motivações para ser santo, hein? Você está buscando as bênçãos de Deus porque foi bonzinho e fez boas obras, ou você fez boas obras porque era o que deveria fazer, era o certo, e estas obras, então, glorificam a Deus. Será que é assim a sua vida? No seu terceiro sermão, Ageu está focalizando a nossa motivação. No quarto sermão, a mensagem de Ageu é, a fé focalizará seus temores para você. Novamente, vamos precisar ter um pouco de perspectiva histórica para entender. Ciro, o grande, havia decretado que os exilados poderiam voltar para Israel e reconstruir o templo e sua cidade. Isso foi um grande milagre. Isaías havia profetizado esse milagre no capítulo 45 do seu livro. Ele, inclusive, citou o nome de Ciro 120 vezes antes que o decreto acontecesse. Apesar do cumprimento desse decreto ser um milagre glorioso, o retorno em si não foi tão glorioso assim. Imagine-se naquele cenário, 50 mil pessoas maltrapidas voltando para reconstruir o templo. Eles não pareciam pessoas com glória nenhuma. Eles começaram a tirar o entulho de Jerusalém, ao mesmo tempo em que tentavam tirar o entulho de suas próprias vidas. Foi um tempo muito difícil para eles. Eles estavam com a moral baixa. E quando começaram a reconstruir o templo, grupos hostis opuseram-se a eles. Eles encararam os fatos. Nós não temos armas, nem exército, nem constituição, nem bandeira. Não somos uma nação. Eles temiam aquele povo hostil que estavam vivendo lá na Judéia, em Jerusalém e em toda a Terra Santa. Sintetizando, este foi o sermão de Ageu. A fé focalizará o temor de vocês. Leia o resumo do sermão registrado no capítulo 2, versículos de 20 a 23. Diz assim, ó. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no vigésimo quarto dia do nono mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sialtiel, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido. Declara o Senhor dos Exércitos. Observe que quatro sermões de Ageu são dirigidos a Zorobabel, o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, e ao povo. Nessa ordem. Isso nos mostra que Ageu acreditava que atingindo os líderes, o impacto da mensagem seria maior, porque iria dar liderança para o povo. Nos Estados Unidos existe um grupo de servos do Senhor muito comprometidos em pregar para líderes. Eles promovem encontros, almoços, e num momento estratégico falam. Sou evangélico, acredito na Bíblia, e nela tenho ordens de orar pelos líderes do meu país. Você tem alguma coisa pela qual gostaria que eu orasse? Eu quero obedecer as Escrituras e orar por você. Eu já vi senadores e deputados, e pessoas de alto escalão serem tocados quando alguém lhes diz isso. Acontece dos políticos dizerem, O que você veio pedir, hein? Todo mundo que almoça comigo quer pedir alguma coisa? E quando o discípulo diz, Tudo o que quero é saber quais são os seus pedidos e oração, porque quero orar pelo Senhor de maneira mais objetiva. É, eu já vi muitos políticos serem alcançados assim. Essa é uma estratégia que funciona muito bem. Alcançar os líderes. Ageu viu resultados porque o Senhor estava com ele, e o tinha ungido e enviado para usar essa estratégia. Ele pregou para a liderança e a alcançou. A mensagem de Ageu chegou ao povo através de seus líderes. A fé pode focalizar os seus temores. Não fique com medo da hostilidade ao seu redor. Ele estava dizendo ao povo, Não tenham medo dos persas que conquistaram a Babilônia, nem da potência que substituirá a Pérsia, porque Deus tem um plano para a história. Ageu, então, une-se aos outros profetas e prega sobre o grande e terrível dia do Senhor. O livro de Hebreus, no capítulo 12, cita esse texto de Ageu. Ageu diz que Deus fará tremer céus e terra. E o comentário de Hebreus é que Deus fará tremer tudo o que há na terra. Isso quer dizer a remoção de tudo o que pode ser abalado, e só aquilo que não pode ser abalado permanecerá. A Bíblia ensina que haverá guerras e rumores de guerra, nações contra nações, reinos contra reinos. Mas Deus tem um plano para a consumação da história. De acordo com os profetas, tudo será consumado no dia do Senhor. Você tem medo de todas essas guerras que estamos vendo hoje? Você teme a ameaça da guerra termonuclear ou de passar dificuldades? Deixe que sua fé focalize seus temores e não tenha medo dessas forças militares. Deus subjugará todo o poder militar de todas as nações. Os sermões de Ageu mostraram que os sinais do pecado não são eliminados da noite para o dia. As bênçãos de Deus acabam chegando, mas só virão por causa da graça de Deus, e não por causa dos méritos ou conquistas de ninguém. Ageu também exortou o povo a não temer o povo hostil, porque Deus vai subjugar os seus perseguidores. Que pena, nosso tempo está terminando hoje. Mas ainda existem muitas coisas para aprendermos com os profetas. Não perca o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.